Salve rapaziada, sou Vika da Taverna, sou Vika, beleza com vocês? Machado no like pra ajudar a Taverna, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no canal pra quem não é inscrito, beleza? Depois da vinheta vamos falar aqui do Kaizoku Sentai Gokad, mano rapaz, que coisa louca hein? Solta a vinheta! Pois então rapaziada, saiu o trailer do Kaizoku Sentai Gokad, na verdade o teaser e Marvelous e seus amigos estão de volta, mano é um especial, um filme especial, tá? que vai sair no segundo semestre deste ano sim, deste ano aqui, velho, olha que coisa louca vocês que são fãs da série Gokad, pode ficar tranquilo e mano, Marvelousidade tá pra olho hein mano todo mundo, todo mundo junto cara, eu tô feliz pra caramba, obrigado Toei né, por trazer de novo esse maravilhoso Sentai eu vi algumas coisas ou outras mas aquilo que eu conheço já posso dizer que é maravilhoso e é uma coisa que realmente quando eu começo a assistir eu tenho certeza que eu vou morrer de amores porque Jefferson dos Guardiões do Poder gosta Felipe Pena gosta do negócio porque eu não posso gostar dessa coisa eita mano 2021 tá muito legal pra muita coisa do Sentai né se prepara porque o teaser que saiu foi top incrível quem não ouviu veja como eu já disse Daniel Modo já colocou o vídeo no ar tá vendo que o Solvica também colocou tanto aqui como no em outro lugar que não pode falar e também a resistência publicou o Ivan o Ivan não o Thiago do Toco Vlog mano top top topzera cara tá super comentado super comentado mesmo e eu fiquei sabendo logo cedo pelo nosso grande Ivan do Toco Vlog sim aí ele soltou a matéria logo cedinho né soltou logo cedinho no momento que eu vi lá pum bateu um negócio e também pelo nosso querido Daniel Modo né que soltou o vídeo né o trailer o trailer lá e caras só tem que agradecer por esse momento maravilhoso depois de 10 anos teremos novamente Kaisoku Sentai Hokkaido pra vocês tá bom é por isso que eu digo selo Naikapro venha beber na Tavante Tito Sovica porque aqui a informação loucura acontece Taverna Mini Drops vai-se embora mas qualquer coisa quero informação de novo na rede vamos lá fazendo aquele momento que der pra colocar informaçãozinha pra vocês beleza beijo